E aí pessoal, estamos aqui para fazer o sorteio que foi combinado ontem na nossa aula ao vivo. Quero te chamar para vir aqui na tela do meu computador. Se você compartilhou essa publicação e deixou um comentário, você está concorrendo agora a uma vaga no nosso treinamento. Então os comentários já estão todos carregados aqui. Vamos lá, 176 comentários. Iniciei o sorteio. Está aí, Paula Damasf. Vamos ver se a Paula compartilhou na página dela. Está aqui. Super recomendo a audiência online. Legal, Paula. Parabéns você. Garantiu a sua vaga no nosso treinamento avançado.